eu não sabia na época igual tu falou né tu não se expõe muito aí o cara não sabe não sabe a ligação que nem que você tem com a sua família assim que é forte para caramba né e agora você foi um negócio do futebol eu lembrei não teve uma época que eu ia jogar não sei se é como assinou né chegou assinar no com a jaque foi ao dar não é que seguinte o vampiro também deu tinha me dado um salve aí ele falou mano vamos eu fiquei sabendo que sei que eu fiquei sabendo não você gosta de jogar né quer jogar um campeonato eu quero bora mas eu fiz a papelada e fui só que sem comprometimento nenhum ele falou vai vai quando você puder treinar quando você puder foi da hora só que eu não fui porque eu tava correria de show mano aí do nada subiu meu nome no bid subiu meu nome no bid e faltava acho que dois jogos para acabar o campeonato a dois aí eu eu não não tipo não fui nos jogos aí eu falei tipo eu falei caramba mano subiu meu nome no bid é tipo a inscrição de jogador que aparece lá que você é um jogador profissional só pode jogar quando tu não vai para o vídeo entendeu tipo você profissionaliza que o vídeo é isso aí que aconteceu mano eu vi na internet fraco logo vai dar aí pizinho aí mas suave eu vou jogar o último jogo mano você até no site Europa ver Globo recorde aí não mano aí eu fui eu falei eu passei dá um salve lá no dono do chino lá para nós trocar um papo né e e vamos ver aí porque aí eu vou tem que eu quero agora eu quero seguir mano ela conta automaticamente me jogar um né não uma paradinha aí que eu tenho que escolher mano o funk mas dá para mim continuar fazendo as músicas se conciliar eu você faz o seguinte eu fui conversei com o dono lá do time seu marco eu falei para ele assim é mano me dá um show tá ligado e e eu me pago um show eu diminuo minha agenda e fico jogando aí mano e dando e treinando profi para para ser profi mano tá ligado porque eu não posso trocar o certo pelo duvidoso tem o meu shows ali minhas paradas tá ligado comprometimento com os fãs comprometimento com o contratante comprometimento com o público entendeu então tipo assim eu não posso derrubar o show então tipo se tivesse uma conversa onde de dali eu poderia para migrar mas ao mesmo tempo né levar ali eu ia dar mais atenção para o futebol e é porque não tem como né mano tipo eu ficar nos dois tá ligado complicado porque o jogador também viaja muito não eu de novo eu trabalho de noite jogador dorme a noite tá ligado então tipo assim eu ia ter que fazer um dois show por semana e segunda a sexta treinar e pá eu já tinha colocado na minha cabeça que eu já tinha passado por um clube antes de ter fechado essa parada então o que aconteceu eu cheguei nessa reunião conversei o Vampeta foi me ajudou foi deu um salveu seu marital tenta aí papo só que aí seu marido coração fechado né não se não não dá não sei o que marketing top aí se quiser vamos se não quiser falar então não dá não tem meu show também as responsas que meus trabalhos então por isso eu não pá se conseguisse desenrolar ali tá ligado porque antes da proporção eu ia mas depois tomou a proporção eu não podia ficar aí chegar lá e dá um tapa na bola errado ia ter que focar mano você queria desempenhar mesmo desempenhar mesmo tá ligado queria entrar e porra jogar vinte minutos trinta minutos quarenta minutos mas mas jogar mesmo ia ser massa ia ser um bagulho doido bom eu tava decidido quando eu coloco uma parada na minha cabeça me decido mano eu coloco aquilo e eu acho que isso nunca aconteceu né tipo assim um cantor virar jogador que não jogador vira cantor né é isso aí já aconteceu no trap agora mesmo o Ronaldinho né Ronaldinho na Ronaldinho canta desde mas mas ele virou cantor a partir do momento que ele saiu da bola e falou fez uma música lá mas ele já era jogador e cantor que ele cantava coisa de safadão com os caras em Salvador ele era jogador aquele jogador fazia show no carnaval então mas mas ele já ele já tinha aposentado né não ele era jogador de 15 anos atrás ele no show no carnaval tenha fé negão pois você nunca está sozinho então então ele foi jogador e cantor do balão ele foi ao mesmo tempo jogador e cantor então da hora cara então tipo assim mas de cantor a jogador eu acho que não vi ainda não e por isso que ela chamou tanta atenção e tu já eu lembro desse jogo do da vila que tu falou acho que tu fez um cinco gol não foi por cinco ou quatro é eu lembro que todo mundo falou caralho Livinho aí tinha até vídeo assim com milhões de viu MC Livinho de história de jogo e aí tipo tinha ficado na cabeça da galera que tu jogava aí fala o Livinho vai jogar não é um cara aleatório né é quando eu vou em alguns lugares mano né é da hora tá ligado porque tipo tem tem senhorzinho que que me conhece de MC que jogador que virou jogador MC que joga bola tá ligado e tipo acaba querendo ou não criando um carinho maior também por mim porque caramba jogam a bola e canta a mulher que desenrola da hora então tipo é porque é meu sonho também tá ligado eu ainda acredito tá ligado que pode bater uma bolinha aqui ainda ainda mais no meio dessa pandemia eu jogo umas várias aí por aqui tá ligado chegou o jogo com o Kevin aconteceu não aconteceu o dois para dois realmente os dois para dois com com a narração com tudo certo certinho não estava mais louco ia botar o Toguro ia ficar um bagulho do caralho não é foi tu porque não ele que escolheram for não se vinha um ruim para o meu lado põe o Toguro do lado de vocês que ele é ruim também não tem que balancear né não sabe não não manja não tipo assim é que é que mano pegar moleque novo se esqueira o cara que é muito forte mano é difícil como assim tipo assim ele é forte pesado se eu botar se eu der um tapa na frente eu eu vou e volto quatro vezes cara ele não chegou eu cara eu tá ligado então tipo e então eu tenho eu tenho essa parada de de atleta eu gosto para caramba mas tu acha que tu joga bem porque tu joga no meio dos cara que não joga tanto não eu desenrola se eu jogar no meio dos cara que joga desenrola já tem novos profissional assim já da hora eu consigo eu tô ligado tipo assim eu não não sou gênio mas eu sou aquele cara que se eu e acabou lá no pé eu desenrola pode que eu desenrola tá ligado eu tipo assim não vou não vou passar vergonha e tu chegou perto de virar profissional em algum momento antes ali de cmc não não dá que sair só né é só não dá que só mas na época da adolescência não não eu só na época que eu trampava de garçom na época que eu tava cantando também eu eu tentava também tinha uns cara que encostava lá na 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 picanharia onde eu trampava e que acontece os cara era empresário e os cara tipo dono de pão de açúcar é os cara patrocinava Copacazes tinha jogador no Corinthians no Palmeiras aí toda vez que esses cara colar eu tipo atendi a eles aí teve um dia que eu fui pedir um atenção eu falei irmão é pô mano tem como dar uma oportunidade tá eu bato uma bola e pá aí ele não dá hora da hora eu vejo que você atende sempre nós aí traz qualquer dia seu dvd deixa com a gente né foi ver o dvd mil real um dvd mano pra fazer você é louco um dvd mil real 600 real fazer você é louco e ainda o cara tinha que jogar bem no dia né porque eu imagino que vai gravar e você joga mal porra mas tipo assim mas acho que o dvd antigamente tipo antigamente era dvd hoje em dia não sei se tem mais acho que não tem mais não tipo era batendo falta era finalizando era era jogo então tinha vários jogador que é compilado assim né era um compilado lembra que o cara falava jogador de dvd porque o cara tinha um compilado tipo parece um Messi mas aí tu viu o cara jogando tinha sido só aquilo ali que tinha feito na vida é uma fita né é uma doideira é porque na hora é na hora do é o pensamento rápido mano